Volta, zera, deleta, coloca aqui na tela o computador novamente, porque chegou a hora de saber quem comprou nas lojas participantes, Dona Mari. Pois é, quem será? Mais 500 reais, dessa vez agora com 200 reais pro vendedor. Processando... 50 minutos. 80, comenta... Claudinei Bernardo, do Jardim Maristela. Alô, Claudinei, você acaba de ganhar 500 reais, meu amigo. Pois é, Israel, ele comprou lá na Cassi Plast com a vendedora Carol. Carol da classe Plast, atenção, você que trabalha com a Carol, aí na classe Plast, ela acabou de ganhar 200 reais. E quem conhece o Claudinei lá do Jardim Maristela, pode avisar aí que ele também acaba de ganhar 500 reais. São esses os sortudos da semana que vão aí ganhar cada um 500 reais e a vendedora 200 reais. E olha só, se você não ganhou, não fique triste, mas participa, semana que vem nós temos de segunda a quinta-feira os pré-sorteios. Muito bem. E na sexta, quem sabe você não leva 500 reais. E aí